o pezinho de planta aí ó, a flor desse pé de planta aí caindo assim né, já tá com um dia que tá desse jeito aí ó lindo esse pezinho de planta desse ângulo aqui ó show hein, flor é bonita demais hein queijeiro celular Leste São Paulo hein, aqui é uma pracinha aqui hein, esse local aqui ó, aqui fica mais uma gravação aqui desse arquivo aqui ó, queijeiro celular Leste São Paulo, grava esse arquivo com o maior amor e carinho à sua família, à sua pessoa, Deus te abençoe poderosamente, queijeiro celular Leste de São Paulo e aí e aí e aí